No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes anunciou a retificação de um dos três novos editais de concursos públicos com o objetivo de preencher 1.592 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior completo. Como forma de classificação, os concorrentes podem ser avaliados por prova objetiva, prova discursiva, prova prática e prova de títulos, de acordo com o cargo desejado.